Oi gente, tudo bem? Hoje então eu vim fazer a resenha que eu prometi no Insta, a resenha de The Beauty of Darkness. Esse daqui é o último livro da coleção The Kiss of Deception, ou Crônicas de Amor e Ódio. E quem viu o vídeo da tag de 50% já tem uma noção do que vai ser esse vídeo, mas pra quem não assistiu, rebobinando a fita. E eu vou contar tudo de novo. É o seguinte, eu gosto muito dessa história, eu gosto muito dos personagens, eu achei que a série tinha uma continuidade muito boa, então, tanto o primeiro livro, o primeiro livro você terminava de ler o primeiro livro, você tinha vontade de ler o segundo livro, assim como você termina o segundo livro, você tem vontade de ler o terceiro livro, e... ainda bem que acabou, porque senão eu não teria vontade nenhuma de continuar lendo essa série, porque eu particularmente não gostei do fim. Gente, pra quem não leu nenhum dos livros antes, eu recomendo você a sair desse vídeo e ir pra um outro, porque, querendo ou não, esse livro tem spoilers dos outros, então... não sei, talvez seja o seu rolê. Bom, de qualquer maneira, então aqui a gente vê a história da Lia. A Lia já sabe quem é o príncipe, quem é o assassino. A Lia já sabe que ela gosta do Raph e ela gosta do Caden, mas como um irmão e não como um namorado. O Caden sabe que ele gosta da Lia, ele acha que é como um namorado, mas... a gente vê que não é exatamente isso. O comisar tá morto, a Lia caiu no rio com uma flecha, tipo, nas costas. Muita coisa aconteceu, tipo, no começo desse livro, muita coisa aconteceu. Ele e os amigos dele acham a Lia e pegam a Lia e cuidam dela. O Jeb, se eu não me engano, faz os pontos na Lia, porque ele era, tipo, o médico do... da ordem lá do... do Raph, então, tipo, do reino do Raph. Então, eles estão saindo de venda, indo pra Dauber. E, na verdade, tipo, eles estão meio... eles estão meio não, eles estão totalmente fugindo. Então, é... a Lia matou o comisar, então eles estão fugindo do que provavelmente seria o próximo comisar, que teoricamente é a Lia, mas como a Lia fugiu, ela tá com medo de que outros caras, tipo, do conselho lá, subam ao poder e meio que trabalhem como comisar. E... porque, afinal de contas, ela tava com uma flecha nas costas, né? Bom, de qualquer maneira, o livro... é... Como eu posso contar pra vocês, sem contar, de fato, pra vocês? É assim... no meio do caminho, tem muita coisa acontecendo. No fim, quando realmente tem muita coisa acontecendo, não tem muita coisa, tipo, de livro. É... esse foi o meu sentimento. Eu senti que, na verdade, assim, o livro, ele foi extremamente enrolado em determinadas partes e rápido em outras. Então, tem partes, assim, que você, tipo, vai logo, volta pra Lia, ou sei lá, volta pro Raph, ou whatever, volta pro Caden. Então, você quer voltar pra história principal. E eles estão lá, moscando na vida, falando, dando... sabe? Tipo, por que, moço? Por que? A gente tá no último livro. Tipo, a Lia tava com uma flecha nas costas, não faz nem 10 minutos. Então, é... eu achei que tem partes que eles dão muita atenção e, tipo, não tem nenhuma necessidade. E tem partes que, tipo, toda necessidade do universo, você queria muito entender qual é o contexto. Tipo, da onde eles vieram, pra onde eles vão, o que que eles estão esperando. E não tem, tá? É tipo... ah, tamo aqui na Lia, agora tamo aqui no Caden, agora tamo aqui no Raph. E, tipo, todo mundo totalmente separado e todo mundo, tipo, o que que tá acontecendo? Então... Essa parte me irritou um pouco. É... não digo que o livro foi ruim. Ele não foi ruim, mas... eu não gostei do fim. É tipo, definitivo. Eu não gostei do jeito que ela terminou a história. É... não, tipo, o fim da história, de fato, mas como ela escreveu o fim da história. Pronto. Como ela escreveu o fim da história. O fim, 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 tipo, o final de tudo na vida. The end. É... eu gostei. Mas... É... sei lá. Eu não fiquei fã do jeito que ela escolheu... É... Mostrar algumas cenas. Então... né? Parece que, assim... Até... deixa eu ver aqui. Até, tipo, aqui... É... até, assim... Vai, até mais ou menos o capítulo 72. Ela tava escrevendo... Lá, 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 lá. Aí, a partir desse capítulo, sei lá, tipo, a partir de um tempo mais pra frente... Ela fala, putz, eu tenho que terminar. Esse é o último livro da série. E daí ela começa a desesperar, tipo... Sabe aqueles 10 minutos de prova? Você tem, tipo, uma hora de prova pra fazer a redação. E daí você faz a redação em meia. Aí você começa escrevendo bonito. Tipo, não, porque o céu é azul. Porque as gotículas de água refletem o oceano. Porque não sei o quê. Aí, tipo... Você repara que você tem dois minutos pra terminar a prova e entregar a prova. E daí você começa. Porque é assim que Deus quis, entendeu? Tipo, acabou. Aí... Sei lá. Eu achei que perdeu muita coisa que podia ter acontecido. E podia ter usado, tipo, em muito favor dela. Ela acabou... Meio que jogando fora. Que mais? Cara, sem spoilers. Eu acho que é isso. Porque eu gostei da história. Mas eu não amei o livro. São duas coisas completamente diferentes. Você pode amar uma história e odiar o jeito que ela foi escrita. E foi mais ou menos isso que aconteceu nessa situação. Então, é isso, gente. Se você não leu o livro, a gente fica por aqui. E eu espero vocês na semana que vem. Se você já leu o livro, agora a gente segue pra este vídeo aqui. Onde eu vou contar mais as minhas angústias. E vou apontar, de fato, onde eu achei que tava faltando coisa. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, tem essa bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever pra acompanhar os vídeos. Eu faço vídeo todas as semanas. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau! Tchau!